Vando Gomes, olha só meu querido, eu queria te dizer o seguinte, você acredita, você pensa, você sabe, eu tenho certeza que você foi ensinado isso desde pequenininho, que olha, homem com homem é pecado, e essa união de homem com homem ser pecado está impregnado na sua vida, está impregnado no teu coração, na tua mente. Aí você reproduz aqui na minha live aquilo que te foi ensinado lá atrás, né? Mas olha só meu querido, eu queria te pedir o seguinte, não precisa de ficar preocupado se eu estou pecando ou não, entendeu? Se você acha, acredita, pensa que ficar com homem com homem é pecado, é só você não se envolver com homem, é só você não se deitar com homem, é só você, Vando Gomes, não se casar com homem, aí você não vai estar pecando, né? No meu caso, né meu querido, você entrou na minha live ontem e escreveu esse comentário, homem com homem é pecado, bem, quem é que está pecando segundo você, não sou eu? Então, é da sua conta? Eu pedi a sua opinião? Não, eu não pedi a sua opinião, eu estava na minha live fazendo a minha live maravilhosa, maravilhosa, você viu que estava lá, né? Maravilhosa, Maroca, minha amiga linda, maravilhosa, lá o Sérgio Maciel, o Sérginho Freitas, a Crá, ai meu Deus do céu, vou pecar porque eu vou esquecer o nome, não dá pra falar o nome de todo mundo, gente, a Tata, ô meu pai, pastor Augusto, tinha tanta gente maravilhosa lá, né? Aí você entrou, viu uma bicha, um veado, casado com um homem, né? Fazendo tanto sucesso, aí você se sente humilhado, né? Você tem a sua autoestima muito baixa, né? Provavelmente você deve gostar de homem também, né? Aí você escreve, homem, como é pecado? Olha só, querido, se você acredita e pensa realmente nisso, continua levando a sua vida frustrada, continua, continua vivendo uma vida que não é sua, continua, Vando Gomes, vivendo uma vida que as pessoas querem que você viva, porque eu passei por isso, eu passei por isso. Então, olha só, Vando Gomes, por favor, se você acha, pensa, acredita que é pecado, porque isso lhe foi ensinado a vida inteira, é só você não se envolver com o homem, não é verdade? Aí você não vai estar pecando, né? Mas a minha vida, quem manda sou eu, a sua opinião não me interessa. Seja feliz, Vando Gomes.